E se é balões da pisadinha, papá Não confunda não Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso, te divulgo Seu titular Seria o jeito certo E meu coração Fosse um pouco mais espesso Pra ter sido muito forte Onde tem que ser espesso Chega a sentimento louco Que teoricamente tinha de ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Não é mais do que um ser Que só faz amor covarde Que é que vem acordar sem maquiagem Olha então é o recalto Vamos ouvindo o CD Teria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais espesso Não bater se tem muito forte Não bater se tem forte Onde tem que ser espesso Onde tem que ser espesso Chega a sentimento louco Que teoricamente tinha de ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Um máximo que um ser Que só faz amor covarde Que é que vem acordar sem maquiagem É a preferência pra mim Isso é balões Oi, boa noite, como é que você tá? Eu não quero te atrapalhar Só vem pra me apresentar Tudo bem, boa noite, como é que você tá? Eu preciso falar com você A pedir eu não vou nem render E fica à vontade Tem que estar na primeira bebida Esperando as amigas Então fica à vontade A primeira impressão E fica qualquer novidade Você me avisa já sabe Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Ou dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Não quer que eu fui o primeiro a pedir Ou dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Esquece que eu fui o primeiro a pedir E fica à vontade E fica à vontade Tem que estar na primeira bebida Esperando as amigas Então fica à vontade A primeira impressão A primeira impressão E fica à vontade E você me avisa já sabe Se for beijar na boca Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Ou dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Não quer que eu fui o primeiro a pedir Ou dá preferência pra mim Vou dar preferência pra mim Alô, parei tão nervosinho O número da Bahia tá com nós, tá fechado Vem, isso é balões Isso é balões da pisadinha, papai Isso é balões da pisadinha, bebê E não confunda não É balões da pisadinha A gente bebe cerveja, mistura coca com rum Catirinha de vodka, bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem ofimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, não são pra gente pensar Nós já começa o cedinho, não tem hora pra parar E se acabar a bebida, a gente manda buscar 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 A gente bebe cerveja, mistura coca com rumo Caixirinha de vodka, bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem opimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos cedinho, não tem hora pra parar E se acabar a bebida, a gente manda buscar 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 Alô Lolo pancadã Alô, Bruno CD Olha a diferença aí, bebê Lunas balões da brindadeira A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ou não vinha, me escuta, sai logo desse empressado Mota aí no meu cavalo e vamo ali fazer Amor, ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Ô vai gritando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai gritando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Ô vai gritando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai gritando, rebolando no galope do papai Chama menino, chama o meu joqueiro Debalões, debalões eu fiz a minha bebê A batejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo, a mão entota, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse empressado Monta aí no meu cavalo e vamo ali fazer Amor, ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Você vai quicando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo vai Você vai quicando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Não confunda não! Isso é balões, isso é balões da pisazinha Chama, chama a mamota, com bosta É pra tocar no paredão Isso é balões da pisazinha, bebê Chama a mamota, papai Toda manhã chegando em casa Mais uma tentativa cuidada Bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Isso é balões Isso é balões da pisazinha E não confunda não! E aí, nome de E.R Produções 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa cuidada Bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Que chora Que sofre Que liga Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga É balões Balões da pisadinha Bebê Aí, papai Ele vai te pegar Se avançar do amigo E deixar no sofá Em pleno domingo Sou só que meu parceiro Conselho que eu te dou Fuja Fuja do amor Meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só esqueminha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só esqueminha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo De compromisso eu tenho medo Aí ela vem querendo dormir conchinha Desvia Desvia Se vê a aliança brilhando dentro da caixinha Desvia Desvia Alô, cheque a CD Os sons É os sons do paredão Joga tudo, bebê Vai Ele vai te pegar Se avançar do amigo E deixar no sofá Em pleno domingo Sou só que meu parceiro Conselho que eu te dou Fuja Fuja do amor Meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só esqueminha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só esqueminha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só esqueminha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo De compromisso eu tenho medo Olha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo Desvia Desvia Se vê a aliança brilhando Dentro da caixinha Desvia 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 Olha o uísque gelo É só esqueminha o uísque gelo Desvia 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 Poxa, papai, esse é balões Você já tocou, comendo a cena E eu gosto porque você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso, eu e você esse brilho deu certo Mas você chegou, o beijo rolou, o homem passou E a gente acordou, olhando perto, o nosso é fértil Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era todo perro e direita Mas o cê chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou Olhando perto, o nosso é flecho, sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira, quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira, quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira, o que era todo pedro em direita Seba longe, seba longe, seba longe da pisadinha pra pai Eu te conheci depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio Agora eu tô aqui, num bar com Nutella, abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera Se você não me bloqueou, pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no bloco a tijolão, que só manda mensagem Fazer canção, se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio em mim Agora eu tô aqui, num bar com Nutella, abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera Se você não me bloqueou, pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no bloco a tijolão, que só manda mensagem Fazer canção, se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no bloco a tijolão, que só manda mensagem Fazer canção, se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Certeza que a minha vida vai dar por um triz Já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado mais, se trocaram a vida por um lance Vamos lá que ainda tem coragem de pedir Outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o rolar e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o rolar e sem resposta é a resposta Cheguei à confusão Você só gosta que você não se importa Já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção E depois, virou minha maior decepção Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o rolar e sem resposta é a resposta Cheguei à confusão Você só gosta que você não se importa Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o rolar e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o rolar e sem resposta é a resposta Cheguei à confusão Você só gosta que você não se importa Alô meu parceiro Ronaí, eu do lado Arrapira, cala, gostamos de um brilhão E não confunda não Isso é malões Isso é malões, isso é malões O episódio é, papai Minha amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não se importa a ideia de que nada vale Para pra ver quanta gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser, ser, que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser, que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não te importo a ideia de que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a barra de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse brilho não mata, é só ser Descer de que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a barra de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse brilho não mata, é só ser Descer de que é de nós Vai ver quando a bad bater, quando essa bad bater, o silêncio trazer a minha voz Vai ver quando a bad bater, quando essa bad bater, vai ver que a sua sede é de nós Alô, Busta, Ferrosi, de Vorações, Vumorado e Serrolândia Alô, Busta